Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos Teus filhos darás. Nunca mudaste, Tu nunca faltaste, tal como eras, Tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia apogia, convenção sem fim. Tu amecer e sustentar e me guardar, Tu és fiel, Senhor, dia apogia, convenção sem fim. Amém. Tu és fiel, Senhor, dia apogia, convenção sem fim. Tu amecer e sustentar e me guardar, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, fiel a mim.